Tinha que ter soltado ali na esquerda, o companheiro estava livre. Olha o Magnus, pintou um chute, a bomba! Pintou o chute em cima da marcação, tentativa do Ribeiro. Olha o contra-ataque do Brasília, pintou um chute na rede! Fechadinho aqui para o Brasília tentar roubar, bom trabalho, Leandro Lino pedalou, que lindo drible! Golaço! Gol! Ticraque! Ticraque! Olha o Nino tentando. Brasília, Nino, vai pintar um empate! Gol! Do Brasília! Partiu, Gabi, vem na canhota, Gabi! Gol! Do Brasília! Abraço para você, Cairo, falando que o 10 da equipe do Brasília é fera. Pós-chegada do Magnus. Bola para Leandro Lino! Gol! Gol! Magnus! Diguinho! Diguinho! Vem para jogar individual, passo no meio, chute! Charuto! Gol! Do Brasília! Magnus! De novo! Já começando com tudo nessas rodadas iniciais. Diguinho! Dieguinho! Gol! Gol do Magnus! Bola volta, Dieguinho, tentou o passe e... Bola passou por entre as pernas ali do Luciano, olha o chute! Gol do Magnus! Tá, deu uma bola bastante difícil. Gol! Só os testes do gol! Gol! Gol do Magnus! Em Maia zero lá no Insta. Olha a chegada da equipe do Magnus, pintou o passe, a bola sopra! Pro sétimo! Gol! GOOOOOOOL! O Gomes acabou tendo um pouquinho de sorte, a bola, mais uma chance. Olha o oitavo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Magnus! Vai trabalhando! Oito a dois! No placar, ferro, a jogada, ferro pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Não, 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 não... GOOOOOOOL! Tchau, tchau.